Estamos agora em uma floresta do mal. Com ele. The Hake. The Hake. Você sabe só pelo título que aqui não dá pra brincadeira. Só que é o seguinte, estamos na versão clássica pra relembrar, Nana. Sim, exatamente. Uma versão clássica que, ó, tem coisa aqui, ó. Que dá muito medo do mesmo jeito. Dá uma olhadinha aí. Ai, meu Deus. O que nós temos aí? Sei lá. Ele tá aqui perto. Eu sempre escutei um grito. Ele tá perto. Eu não quero. Bom, vamos tomar cuidado, estamos aqui no Base Camp. Vamos procurar um outro abrigo. Ele já tá caçando, galera. Ai, meu Deus do céu. Estamos aqui no clássico. Sabemos que a versão remasterizada é muito bonita. Sim. Mas viemos aqui na versão clássica pra relembrar este game clássico. É, pra ter essa sensação de novo. Olha, achamos aqui a torre. Tá. Ó, são esses pequenos detalhes que a gente tem que lembrar. A torre fica perto do Base Camp. Tá. Então, aqui é a torre onde a gente fica vivo. Aqui não morre? Morre. Mas o The Rake, ele não gosta de luz. Ah. Entendeu? Isso evita a aproximação dele. Entendi. Porém, se isso estourar, a gente vai ter que ligar lá no gerador. Entendi. E os geradores ficam marcados no mapa ou não? Não. Aí a gente tem que sair pra explorar. Ah, que legal. Só que o jogo não tem só isso. Ele tem um monte de coisa pra fazer. Só que a gente vai ver qual o nosso limite aqui hoje. Aham. Sabe uma coisa que é um crime? Hum. Eu tô sem roupa de galinha, velho. Verdade. Você tá com a roupa do Roblox. Eu perdi a minha roupa. Tá só com as asas. Estamos muito atrás. Tem que tomar cuidado pro The Rake não cortar as suas asinhas. Que susto, menino. Olha. Olha. Foi embora. Ele veio. A gente foi embora. Ele só fez assim, ó. Desculpa, galera. Tô descendo. Eu só tenho uma vela. Eu tenho essa vela há muito tempo já. Ah, então você é especial. É uma cabeça. Eita. Agora de que essa cabeça eu não sei. O menino tá subindo, eu acho. Não? Ixi. Pagou tudo. Pagou tudo? Ah, foi você. É por isso que eu uso ele. Porque ele cria uma iluminação muito boa. Principalmente pro vídeo. Ilumina benzão mesmo. Vou correndo ali embaixo. Correndo. Eu vou deixar ligado. Você tem certeza disso? Vai estourar. Tenho. Eu quero que estore. Nossa, que barulhão. Ei, tô atirando. Hã? O que é isso? A galera tá muito avançada aqui. Nossa, essa é a luz? É, ela ilumina em volta, tá vendo? Mas nem faz luz direito. Aí ele... A minha lanterna e a sua vela vai mais luz. O que é isso? Eu quero... Opa. Que barulho é esse? Barulho de avião. Airdrop? O que é isso? Fortnite? Vamos descer. Ó, cuidado pra descer aqui, tá? Não caia, porque senão você pode quebrar as pernas. Ele tá gritando. Você tá escutando? Você quer descer mesmo? Quero. Aí, ó. Você escutou, né? Escutei. Quebrei as pernas. Olha lá, você consegue. Ai! Você consegue, você consegue, você consegue. Ai! Você tem aves. Que horrível! Nossa! Desligou. Consegui. Agora vamos lá no gerador, porque eu preciso te dar essas dicas pra você entender. Beleza. Se caso estourar, tem um gerador pra gente ligar. Tá sovidinha. Eu acho que é nessa direção aqui, tá? Ah, se não for, a gente acha. É, não vamos correndo, não. Porque você sabe que cansa, né? Olha, aqui é a loja. Mas ele sobra de manhã. Moço, usa essa gravação aí pra alguma coisa? Então, ó. Não esqueça. A torre, ela fica entre o Base Camp e a loja. Ela fica no meio. Tá. Então, a gente tem esse ponto de referência já. Pro lado direito da loja, pro lado esquerdo do Base Camp. Exatamente. A gente não pode esquecer disso. Ó, que barulho de raio. Tá escutando? Ah, aqui, ó. Ok. Então, achamos já. Aqui a gente vai ter que reiniciar, tá vendo? Ah, mas tá as verdinho já. Ah, então. Será que alguém desligou? Vamos ver. Hold E. Ah, não tá dando nada. Ah, meu Deus. Esse barulho de suíno. Esse barulho de... Parece um porco, velho. Parece. Vamos procurar esse airdrop aí, porque eu escutei barulho de tiro também. Ah, nossa vida regenera? Regenera. É que você não tá mais... Não tô mais ferida. É. Eita. Tem uma outra casa também, que é bem segura, que você pode... Ah lá, ó. Seguir. Follow. Vamos seguir eles, ó. No way. No way. E aí, meu chapa. Ong. Ong. Ó lá. Ong. Ó a carinha dele aqui, ó. Sup. 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 Star Player. Star Player. Hello. Ong. E esse de hoje aqui, ó. Pois é. Eu não consigo abrir meu chat, galera. Meu teclado é diferenciado. O teclado dela é padrão americano. É. É meio chato. Tá. É isso. Vamos falar pra ele. É... Fala aí, porque eu não consigo falar nada. É... I'm fine. Bom. Tá bom? Eu tô mexendo na minha cabeça? Acho que sim. Deixa eu ver. Tá. Tá. Então tá bom. Eu tô bem, mano. Ele está chocado. Ó. Deixa eu falar um ó. 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 É isso. Vou ficar no meio da rodinha, só pra eu ficar protegido. É, vamos ficar junto deles, porque, né... Ó, tem... Tem... Ali, ó. Ali, 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 ali. Tá vendo? Tá vendo? Vamos ver o que eles vão usar. Vamos ver o que eles vão usar. Ó. Ó, ele tá dando creuzinho. Pegou. Corre, corre. Vem. Tô indo. Pode ir. Corre, corre, corre. Já era, já era. Ele ficou realmente chocado agora. Me segue, me segue. Tô seguindo. Ó, é pra cá, ó. Pra cá. Agora a gente vai reto. Vou dar uma descansadinha, né? Porque não tá vindo mais. É, dá uma descansadinha. Tá, conseguimos correr. Tem uma pessoa atrás da gente. Ó. A gente tá indo na direção da loja agora. Tá. Meu Deus. Nossa. Eita preula. Isso aí foi bairro de cobra. Alguma coisa tá... Eles tão usando nele. Meu Deus do céu. Olha ele aqui, ó. Outro tá com a mesma latada que eu. Nossa, esse aqui tá todo equipado. Bonito, hein? Olha ele aqui de volta. Que engraçado. Ele só veio andandinho. Aqui, ó. Vamos ficar na torre. A torre segura. Beleza. Deixa eu falar pra ele. Yes. Yes, sir. Yes, sir. E essa bundinha aí, mano? É. Malhada pra sub-torres. Vai, aperta o botão aqui, ó. Olha a galera. Beleza. Então, estamos aqui com o Jojo. Essa noite tá durando, hein? Nostalgia ou de reiki. Só foi eu falar da noite que tá durando que tá de dia. Tá. Eita, nós. Vamos lá na loja? Vamos. Peraí, ó. Eu tô mandando aí. Ai! Só foi falar. Deixa eu falar pra eles. Go to the shop. Você não sobreviveu. Menos 25 pontos? Quê? Eita. 8 pontos eu ganhei. E você? Eu ganhei 106 pontos. Você não sobreviveu. 25 pontos. Ué? Ué? Eu morri, não sei. Quando você entrou, você morreu? Morri não. Não sei. Olha, vamos ver. Nossa, tá uma filhinha aqui. É a loja mesmo. Tem aqui. A lanterna que eu tenho, eu paguei 50 Robux na época. E era uma época que eu nem tinha Robux. O Robux que eu tinha, eu comprei. Não tinha ganho do Roblox. É. Ó, mas tem armadilha agora. Não acredito, cara. Eu mal ganhei, ponto. Monitor, advanced, 6 câmeras. Uh, interessante, hein? Ah, tem um relógio. Que legal. Tem um mapa. The tracker, returners, display, tá? Mostra a localização do The Rake. Mas não consigo comprar nada. Dentro de 125 stats. O mapa. E aí, moço? Deixa eu ver o mapa. Cadê o mapa? Quanto que custa o mapa? Custa 30 pontos. Você não tem 30 pontos, né? Eu tenho 8. Ela tem 8, galera. Tenho 8. Olha, eu vou comprar o quê, ó? Eu vou comprar... O problema é que eu preciso também aqui do compasso, né? Vou comprar o compasso. Comprei o mapa. E... Sobrou dinheiro pra comprar vitamina. Louco. Ele conseguiu comprar um monte de coisa. Virou um vitaminado agora. É. Entendeu? Isso, entendeu? Ó. Deixa eu ver esse mapa aí. Tá. Eu acho engraçado porque ele não tá levantando. Eu tenho que olhar pra baixo. Tá, ó. A gente tá... Na... No Shops. A gente tá no Shops. Reto do Shops é a caverna dele. Que fica do lado da torre de observação. Tá. Aí tem o Base Camp, que a gente já falou. Safe House. Quando a gente nasceu. E tem um buraco ali também. Ai, que isso. Menino ali, ó. Que isso, meu filho. Calma. E aqui temos a bússola que a gente conseguiu ver, tipo assim, ó. Aqui, pra essa direção, é sul. Tá. Então sabemos que a caverna dele fica pro sul. Tem alguma coisa aqui atrás. Que isso escrito aqui? Ah, tá. É o recorde. É o recorde. Tem a caverninha aqui. 26 mil. Meu Deus, mano. Eita. Eita. Soltaram até fogos. Let's team. Yes. E é, bro. Concorda com ele. Beste a cabecinha. Olha lá, olha lá. Ó, ó. Yes. 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 Ele chama airdrop. Vamos conferir o airdrop. Cadê? Vamos ver. Ele deve ser rico já. Qual que é o nome dele? Será que ele tá no ranking? O nome dele é... Mipicotiki. Tem uma pessoa aqui que sobreviveu 632 vezes. Eu sobrevivi 7. Eu sobrevivi nenhuma, aparentemente, né? Eita, preola, hein? Vamos voltar pra torre. Vamos voltar pra torre. Eu tô indo atrás de você. Pode ir. Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que é aqui do lado, né? Aham. Calma aí. É aqui do lado mesmo, né? Ah, isso, isso. Tá. Então, lembrando que a caverna dele tá na frente. Então, pode ser que ele venha pra cá, viu? Tá. E ele sobe. Não tem problema, mas a gente é muito bom. E até um certo momento, galera, eu pensava que o The Hake, ele era um projeto da SCP. Mas não, ele só foi criado no 4chan, assim. Ele só foi criado no Grupo. Ah, vamos fazer um monstro? Ah, é isso. O Siren Head é a mesma coisa, não é? Uhum. Com essas coisas de torre, não sei o quê. É... Eu quero fazer uma pergunta pra você. Ok. Que pergunta você tem, amigo? É, até eu tô curiosa. Vamos ver. Como você conseguiu a estrela? Ué. Ué. Youtube. Youtube stars, ué. É. Que, inclusive, eu não tenho. Choro esse chorou. Ó, cool. Lega. What's your channel? Mr. Beast. Tô... Mr. Beast. Deixa eu falar pra ele aí. Good night. XD. Eu acho que é impossível ele não conhecer, né? Ligar a luz. Mr. Beast? É impossível. Ele deu risada, ele falou XD. Olha ali embaixo, ó. Cadê, cadê, cadê? Ah lá, lá. Tá travada. Parece um pinch. Parece um chuaua, ó. Parece. Bombado, né? Tá, tá pistola. É um American Bull, ele bombado. The Hake is here. É assim, né? The Hake is here, né? Acho que não é. É. É, né? Olha ali, ó. Bombado. Ih! É. Pra bater. Ó, vou desligar a luz, vamos ver. Desliga. Tá lá no escurinho. Ó, viu? Viu? Ah, é, mas não tá vindo ainda não. Agora não. É que o menino desceu. Nossa, tá batendo nele. Ai, tá batendo nele. Bate nele. Bate. Você pulou? Não, eu tô aqui. Eu quero ver. Eu tô vendo daqui de cima. Não, Daniel. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Nossa, alguém caiu. Ele tá subindo? Tá. Ai, meu Deus. Bate. Bate. Ai. Ai, eu quero descer. Oh, não. Não. Eu morri. Você morreu? Morri. Eu tô seguindo, sei lá, alguém aqui. Mano, ele parece, sei lá, mano, uma cacatua. Uma cacatua? Uma cacatua cabeçuda, assim, ele tem a boquinha assim, ó. Ele parece um porco. Ah, eu já era. Eu morri, aí eu já não sobrevivo. Faz sentido, né? É, literalmente. Eu perdi tudo, mano. Eu tô no galpão. Tá, eu tô no buraco. Aquele buraco que eu vi no mapa. Eu perdi o mapa, eu perdi o também. Eu tô no galpão, menino. Eu devia ter gastado os pontos. Agora eu tô indo pra direita do galpão. Ah, achei os dois meninos lá. Eu tinha achado a caixa aqui do airdrop, mas eu peguei o medkit. Podia ter pegado outra coisa. Bom também. Tinha outras coisas. Aê, o poder foi restaurado. Eu vou voltar pra torre. Onde vocês estão? Ah, não sei. Eu tô com os meninos aqui e a gente foi pro lado direito do galpão. E eu não consigo nem falar no chat ainda. Ai, tá vindo. Sai, 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 sai. Eu mostrei pra ele airdrop. Você vai pra torre? Vou. Tá, eu vou pra torre também. Se eu me lembrar onde é, eu tô indo pra torre. Tô indo. Ó, cheguei na loja. Agora eu vou pra torre. Tô no galpão de novo. Tá. Ai, meu Deus do céu. Será que minhas coisas droparam? Ou eu perdi? Eu acho que dropa. Onde você morreu? Você morreu lá em cima? Morri lá em cima. Deixa eu ver se não caiu nada. Bom, espero que drope, tá, Jô? Por favor, né? Não, não dropa. Poxa vida, hein? Tá vendo? Ele chegou, ele chegou. Eu tô perdida. Vou ligar as luzes aqui e você procura a torre. Tá. Nada? Não. Você viu que bizarro quanto estoura a luz? Que faz um... Eu tô do lado de uma casinha. Por isso que você ia falar que tá do lado de uma lasanha. Não. Uma lojinha. Ah. Onde eu tô, meu Deus do céu? Deixa eu falar pra ele. Eu achei um poço. I lost my itens. Eu achei um poço. O que é esse poço? Então, esse poço aí, você fica perto do... Donde regenera lá a luz, né? Donde você exata. É, eu tô escutando. Eu tô muito perdida. Imagina. Não, aqui você se perde fácil. Eu vou tentar te procurar. Eu tô escutando barulho de raio. De raio? Então você tá perto do... É, um negócio de... De luz, né? Acho que sim. Pera, eu tô andando pelo mapa ainda, porque... Né? Tá. Eu tô aqui... Tô com o negócio da luz aqui, já. Você tá seguindo o raio? Eu tô escutando o barulho, só. Tô te procurando. Só que aqui é o limite do mapa. Então, você tem que... Achei você. Achou? Achei. Ó, vem cá, vem cá. Tô indo. Tem um airdrop aqui, ó. Vê se você consegue pegar algum item diferente. Tá. Ó, ele ali, ele tá ali, tá ali. Pera, 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 pera. Calma, calma. Só o zoinho, só. É, volta, volta, volta devagarzinho. Dá a volta. Isso. Deixa eu ver se ele tá lá ainda. Tá, ele tá ali ainda. Só porque eu queria que você pegasse um item, mano. Tá guardando o caixão, hein? Pode não, hein? Tá. Ele tá lá, ele tá... Ele não quer que ninguém pegue o airdrop, hein? Ai, tô sendo muito raro. Ele viu. Vou fazer ele tomar choque. Dá pra fazer ele tomar choque? Não sei. Ai, eu tomei choque. Tá. Tá macho que nada. Eu não tomei choque nada. Tá atrás de mim. Eu achei quatro Squirt Metals. Ele tá preso. Ó, cadê você? Eu tô aqui no negócio de luz ainda. Ele tava preso aqui. Tá, ele tá na parte de trás do negócio de luz. Eu quero muito que você pegue um airdrop. Ó. Tá, eu tô indo, pera aí. Aqui, aqui, aqui. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Ah, o Magic Kit. Mas tinha outras coisas pra pegar? Só que tá indisponível. Ah, é? Ah, é só isso mesmo. Então tá bom. Eu consegui pegar, mas só tinha ele mesmo. Dá pra usar o Magic Kit? Queria usar. É, eu não sobrevivi. A Nanda provavelmente vai ganhar, porque ela sobreviveu. Será? Mas eu fui de comens e bebes, né? Eu arrastei pra cima o vídeo e deixei o like. Ah, e eu não consigo de novo. Pensou? Eu não duvido de nada, na verdade. Vamos pra torre. Vamos pra torre. É o melhor lugar pra ficar, né? É o melhor lugar, porque até ele subir aqui também. Aí tem como a gente driblar e passar e que lá. Gostei do nosso amigo. Né? Fizemos muitos amigos. Uhum. Gringles. Ele chamou o airdrop pra gente. Ai! Quase caí. Que torto. Ele quer fazer outra pergunta, ó lá. Ah. Vamos ver. Hum. Vamos ver. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Que curioso, cara. Ele é a menina das perguntas. Lá embaixo tem o The Rick. Aqui em cima tem o Silvio Santos. Valendo um milhão de reais. Qual é a pergunta? A pergunta, hein? Olha lá. Olha, ele tá digitando. Ele tá aqui, ó. Ele tá frenético. Vamos ligar a luz. Vai chegar aqui perto, não. Bora? Ele tá digitando, ele tá digitando. Ele tá assim, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá ali, tá ali separando o feijão. Ai, meu Deus. Tá escolhendo o milho. Ai. Ai, meu Deus. Qual será a pergunta de Mipocotiki? Mipocotiki, mano. Mipocotiki. Olha só. E todas as línguas. Olha só. E todas as línguas. Faltou perguntar se tá hack. Eu vou falar pra ele. Sorry. Ai, monte. I just add my friends youtubers. Será que youtubers é o mundial? Aham. For videos. Nossa, ele é muito bem a language. Ah, ok. I'm so sorry, manos. Just my friends, youtubers. Justy, Justin. Cadê o bicho, velho? Eu não sei. Só sei que ele tá louco. Tem gêmeos aqui. A diferença é que um tá com o óculos, outro não. Ah lá, se lascou. Que isso? Pega fogo, bicho. Pega fogo. Ihuuu. Se lascou, hein. Será que eu vou sobreviver agora? Eu acho que você sobreviveu. Aí você vai aparecer pra mim. Eu sobrevivi, você não. É. Vamos ver. É. Não tem como. Ai, não te duvido, mano. Ai, não te duvido também. A noite acabou. Você sobreviveu. E o Didi Not Survive. Uhul. Então é isso, galera. É isso. Eu sobrevivi e não sobrevivi. A Nana sobreviveu e não sobreviveu. Isso. Deixou o like? Ah, Didi. Se inscreveu? Ah, Didi. Até a próxima e falo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho